O Nando Moura é um youtuber que sempre está envolvido em polêmica, seja com outros youtubers, com influenciadores, cantores e até mesmo políticos. Para muitos, um cara que não se vende por nada. Para outros, um cara que nada conforme a maré manda. Para o próprio Nando, ele nunca mudou o seu posicionamento. Aliás, no vídeo Respondendo uma Feminista, ele deixou isso claro. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu percebo que não é refém do próprio público. Nando Moura, tá? Eu tenho inúmeras divergências com o Nando Moura, eu também percebo que ele mudou o posicionamento dele ao longo do tempo, ele amadureceu muito. Mas o que eu percebo? Que ele é de verdade. Mas assim, eu queria saber exatamente qual foi o posicionamento que eu mudei e qual foi o posicionamento que eu renovei. Porque continua exatamente a mesma coisa desde 2014. Seguinte, tem um vídeo circulando pela internet mostrando uma fala do Nando Moura. E assim, todo mundo aqui sabe, pelo menos quem acompanha o Nando Moura, a opinião dele em relação àquela coisa que aconteceu no governo Bolsonaro. Depois que saiu o resultado que o Lula tinha ganhado, que teve a minuta do golpe, que teve todas aquelas coisas envolvendo lá. O Bolsonaro querendo fazer alguma coisinha ali, supostamente querendo fazer. Pois bem, agora eu pergunto pra vocês, o Nando, de hoje em dia, pensa dessa mesma forma que eu vou mostrar pra vocês? Ou ele mudou de opinião sobre esse vídeo aqui? Que não tem mais nenhuma legitimidade pra representar o nosso povo. Acabou. Ponto final. É a falência total da República Brasileira. Em um mundo ideal, o que deveria acontecer agora, imediatamente, é a dissolução imediata do PSDB, do PT, do PMDB e de todos esses outros partidos. O governo ali teria que retirar todas aquelas pessoas e colocar pra investigação, né? E assumiria uma junta militar. Isso em um panorama ideal, tá? Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Não, mas se dissolver, vamos falar, esse Bolsonaro é um ditador, isso é um ditador imundo, é um ditador imundo. Eu acho que a Suprema Corte Federal, ela deveria ser... Recentemente, o Felipe Neto se envolveu em uma polêmica gigantesca ao dizer que o gato galáctico estava fazendo o chamado apito de cachorro. Nome dado para alguns gestos e ações feitas por influenciadores ou por pessoas famosas para acenar um certo tipo de pertencimento ou apoio a grupos supremacistas ou até mesmo... Na ocasião, o gato galáctico havia tirado uma foto tomando um copo de leite e pedindo a descriminalização do leite cru. O gato galáctico, pra quem não sabe, é adepto de uma dieta que tem o leite cru como um dos alimentos. Além disso, ele já apareceu outras vezes falando de sua dieta à base de carne, né? Uma dieta carnívora. Ele sempre comenta essas coisas lá em seu Twitter e até mesmo em seu canal. Eu me recordo de ter visto um vídeo dele falando sobre a dieta, sobre os freezers que ele tem lá na casa dele, cheio de carne e tals. Quanto a esse assunto, eu sei bem a opinião do gato galáctico. Para o Felipe Neto, isso foi um claro aceno a esses grupos supremacistas, né? Foi um claro apito de cachorro, visto que, em um outro tweet do gato galáctico, ele prestou continência a um usuário que disse que ele estava salvando a raça. Seria ele um supremacista branco? Bom, o Nando Moura apareceu para condenar os ataques feitos pelo Felipe Neto e, inclusive, afirmou que era obrigação do gato galáctico processar o Felipe Neto e pedir, no mínimo, uns 300 mil reais de indenização. O gato galáctico tem o dever de processar o Felipe Neto e sua turma criminalmente e, na justiça civil, pedir retratação com indenização de, no mínimo, uns 300 mil reais. Só que vejam só, a acusação que o Felipe Neto fez contra o gato galáctico foi a mesma que fizeram com o Bolsonaro, que, lá na época em que ele era presidente, durante uma live, bebeu um copo de leite. Prestem atenção na opinião do Nando Moura sobre isso. Para você entender o gesto do Bundita, você primeiro precisa entender, Felipe G. Martins, você primeiro precisa entender o que é que significa Dog Whistle. Dog Whistle é o apito de cachorro, certo? Você não consegue ouvir o som que sai do apito de cachorro, mas os cachorros, principalmente os mais imbecilizados, eles conseguem entender. Eles conseguem entender a simbologia. Meu pai era professor de semiótica. Eles conseguem entender a simbologia e a semiótica por trás disso tudo, por trás de cada um desses gestos. Que pode parecer, o cara está fazendo um ok, o cara está fazendo um sei o que lá, só que não é a primeira vez, certo? Esse símbolo que o Bundita fez, aqui, como foi noticiado na imprensa, o gesto realizado por Martins, que uniu o dedo indicador, vou deixar aqui a cara do Bundita para não apagar, formando um símbolo, também foi feito por Brenton Tarrant. Brenton Tarrant, como o Nicholas Kerstakens. Foi feito por Brenton Tarrant, um supremacista branco da extrema-direita que, em 2019, matou 51 pessoas em um atentado terrorista da Nova Zelândia. É exatamente o mesmo símbolo. Aí você vê que o Nito teve até essa live em que ele bebia um leitinho. Quem é que falou para ele beber um leitinho? Você vê que todos esses perfis falsos de Vaporwave, que é a militância do Felipe G. Martins, que é esses caras aí, que ele tenta encantar, trazer para o lado. Quem deu a dica para o Nito? Faz o seguinte, toma um leite aí, é para a agricultura, é para não sei o que lá, é o Master of Pumps, o Bundita ali por trás. Vai lá, toma um leite aí, junto com a galera, para reforçar o nosso agronegócio. Para quem não está ligado na simbologia desses canalhas aí, dessa direita imunda, dessa direita aposta, não é direita, são um bando de malditos mesmo, são servos do diabo. Para quem não está ligado nessa simbologia, não significa nada. É um mito, não sabia. Mas para a galera que sabe, que usa o copinho de leite no perfil e o caramba, sabem o que isso significa. Que é um símbolo de supremacia branca. Não que eles sejam, porque eles não são burros completamente para serem isto. Mas eles sabem que esta militância que vai atacar, que vai os defender, muitas dessas pessoas são, de fato. Reparem que ele defendeu o Bolsonaro, né? De certa forma, porque por mais que ele tivesse rompido ali com o ex-presidente nessa ocasião, ele não quis criticar, sabe? Não quis jogar mais lenha na fogueira. Ele apenas foi lá e defendeu o Bolsonaro, dizendo que provavelmente, e convenhamos que é muito provável mesmo, o Bolsonaro não sabia o significado dessa ação e fez achando se tratar de outra coisa. Só que, convenientemente, o Nando Moura é o mesmo que há um tempo atrás apareceu chamando o Tiff das coisas mais absurdas do mundo e dizendo que a semelhança da logo do Tiff com a Runodal foi proposital, como se o Tiff soubesse que porra era uma Runodal. A gente sabe, pô, claramente, a gente olha na cara do Tiff e sabe que ele só manja de videogame, ele não vai saber disso daí. Inclusive, ele admitiu que não sabia que porra era essa, até ele ser acusado de estar fazendo uma logo, uma associação ao símbolo da Runodal. E aí, gente, o que acontece? Prestem atenção. Ia ficar feio pra ele defender o Gato Galáctico e criticar o Felipe Neto, já que há poucos meses atrás ele tinha feito exatamente a mesma coisa do Felipe Neto. E aí, vocês sabem o que ele fez? Ele tentou explicar a diferença do caso do Gato Galáctico com o caso envolvendo o Tiff. Vamos supor que o Gato Galáctico tivesse feito alguma declaração durante a sua carreira, sua trajetória no YouTube revoltante. Algo que realmente tivesse ofendido um grupo de pessoas. Qualquer grupo. Vamos pegar, por exemplo, os sonistas. Vamos imaginar que o Gato Galáctico não gosta de sonistas. Quem joga Playstation, Playstation 5 e tudo mais, ele tem ódio dessas pessoas. Imagina que ele dê uma declaração desse tipo. Esses sonistas é uma gente imunda, isso é uma gentalhazinha da pior espécie, que tem mesmo que ser humilhada, como Hitler fazia com os judeus, como os nazistas faziam com os judeus. Se ele fosse banido da plataforma por dar essas declarações asquerosas, e depois voltasse com a indumentária, com alguns símbolos que são reconhecidamente símbolos neonazistas, como, por exemplo, uma runodal, você olha pra um porra desse e fala assim, mas irmão, não é possível que o cara, depois de ter sido banido, seja tão burro pra vestir uma porra dessa. Ou é burro, ou tem alguma coisa a ver, porque não é possível. Uma das duas coisas. Mas isso não aconteceu no caso do Gato Galáctico. O Nando Moura simplesmente finge que não conhecia o Tiff, mas vocês sabem qual é a verdade de tudo isso? Ah, porra! Valeu, ilícito! Valeu, ilícito! Opa! Pode deixar no viva voz aqui? Fala, Nando, beleza, mano? E aí, ô! Porza, tá brutal, viu? Pode pegar aí que você não vai arrepender, não. É mesmo, cara. Puta merda. Eu peguei o meu Xbox One X, agora tô contente pra caramba, viu? Tem tudo no Game Pass. Só pegar e arrebentar, fi. Pouco, mano, que louco. Legal que você não tem que falar, falei que tem esse negócio de Game Pass aqui. Eu e... Mas não tem nada. E aí já tô pagando a cerveja pro povo, hein? Você reparta aí uma cervejinha pra cada um. Demorou! Mas eu curto muito o seu canal, cara. Será que é o seu canal? Ô, valeu, não. Também acompanha lá demais e... Igual eu falei, né? Eu acho que é um... É um negócio que... Eu não sei o que seria da... Hoje em dia, sem você, o próprio Bernardo, o ignorante, a galera que tem crescido aí também, porque tá complicado, hein, velho? Eu falo pra você em primeira mão aqui agora, meu irmão. Olha só. Eu tô... Logo depois do mestre do capitalismo... Sim. Eu tô aqui com um projeto, né? Já tô há um ano com esse projeto, porque a galera... Eu não fico falando no meu canal, nem nada do tipo. E esse projeto, cara, ele vai englobar tudo de PC, tudo de consoles, tudo de games, você tá entendendo? Sim. Ou, se dizer, de antemão, você vai receber um monte de coisa da minha loja aí, viu, cara? Você vai ser um cara patrocinado aí pela minha loja, pode ter certeza, viu, meu irmão? Opa! Demorou! É um listo, né? Vamos mandar umas coisas muito legais pra você aí no futuro, cabra. Ó, demorou, muito obrigado aí pela consideração aí, é nóis. Você é um cara, eu gosto muito de você. Eu também. E agora você joga aí com esses cabra aí que eu quero assistir como é que é esse jogo, tá bom? Demorou, valeu, Nando. Gente, o Nando Moura já jogou videogame com o Tiff. Ele sabe muito bem que tanto o Tiff como os amigos dele e, inclusive, o assessor do Nando Moura, gostam de fazer esse tipo de humor negro. Fazer essas frases pra chocar, comparações absurdas. O próprio assessor do Nando Moura disse que ele estava jogando um jogo de navio lá, e aí o assessor do Nando Moura disse que o navio estava mais furado, porque tinha recebido um monte de bala de outro navio, estava mais furado do que a Marielle, gente. O que é isso? Entendeu? Então são absurdos que, na comunidade gamer, assim, em diversos jogos, como CS, por exemplo, é comum de ter esses absurdos. E eu clavo aqui, tá? O Nando sabe que isso daí, na comunidade gamer, em jogos online ali, é absolutamente normal. Eu vou dar até um exemplo de frase absurda que rolava no Counter Strike, quando eu jogava isso daqui, mano, faz tempo. Mas o pessoal falava lá, tá matando mais que AIDS na África. Olha, isso daqui, pelo amor de Deus, uma pessoa que ouve uma frase dessa é um absurdo. Mas rola essas frases. Mas eu quero saber, você já ouviu essa frase aí em algum jogo? Jogo de tiro, principalmente, é um absurdo atrás do outro. Basicamente aqui, o Tiff, pra mim, errou em falar uma coisa dessas em live. Porque uma coisa, gente, é você fazer essas graças com seus amigos ali, jogando online, na sua casa, sem ninguém tá vendo. Outra coisa é você falar um absurdo desse pra milhares de pessoas em uma transmissão ao vivo. E pra mim, eu considero isso um absurdo tremendo por um simples motivo. Você acaba traindo para o seu público pessoas que realmente pensam dessa forma. E aí essas pessoas acabam se sentindo representadas. E pra mim, isso daqui é um absurdo tremendo. Se você fala, não, então vou fazer essas piadas porque eu quero essas pessoas no meu público. Pra mim, isso é um tremendo de um absurdo. Então assim, o Nando sabe que o Tiff não é nazi, mas ele faz parecer que é. Assim, o seu público cria uma certa repulsa pelo cara e nem ao menos se presta ao trabalho de ir lá ouvir o que o cara tem a dizer. Mas deixamos a maior delas pro final. Fiquem atentos que depois do anúncio, a coisa vai esquentar. Justiça de São Paulo determina desbloqueio de site e contas da Blaze? A Blaze dificilmente você verá críticos mencionando isso, tá? Fazendo vídeos por aí. A Blaze é um site de jogos para maiores de 18 anos, onde você pode ganhar, mas também pode perder. Portanto, é fundamental que você utilize o site com responsabilidade e o veja como uma forma de entretenimento. Se registrando e utilizando o código NY3, você garante o bônus de boas-vindas no primeiro depósito de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. No Quest, por exemplo, a diversão fica por conta da adrenalina, já que o dado pode travar a qualquer momento. E aí já viu, né? Se travou, a casa caiu. Por isso, o seu objetivo é tirar a sua entrada antes da tragédia acontecer. Tirei com 4x, né? 4,02. Travou com 4,77. Coloquei mil. Saí com 4.020. Tô com 10.351. Depósitos e saques são realizados por Pix. E o depósito mínimo é de 20 reais. Não se esqueça do código NY3 pra garantir o seu bônus. De até mil reais, mais 40 rodadas grátis. Além disso, eles contam com suporte 24 horas por dia direto da plataforma. Responsabilidade sempre, hein? Link na descrição do vídeo. Falando em anúncios de casas de apostas e cassinos, entramos na última questão. Há um tempo atrás, o Nando Moura publicou um vídeo chamado Cariani comprado por cassinos. E de maneira muito rígida, ele criticou o Cariani por ter aceitado esse patrocínio. Mas reparem bem, o tom da crítica do Nando foi muito mais ameno do que na época da Blaze. E vocês sabem o porquê? Antes de revelarmos, prestem bem atenção no tom da crítica do Nando, dando a entender que as bets estavam, ou estão, comprando tudo e todos a qualquer custo. E que essa batalha contra elas é difícil de ser vencida. Porra, Cariani, tu é rico pra caralho, velho. Tu não precisava dessa merda, cara. Tu é um cara independente. Puta que pariu. Que bosta, cara. Que merda. Só quem verdadeiramente tem, assim, liberdade financeira mesmo, quem é seu próprio patrão, entendeu? Pode falar, não, não vou fazer essa merda de jeito nenhum. Foda-se essa bosta. Agora, é muito triste ver tanta gente caindo em cima dessas propostas que os caras fazem. E quem não cai, se tiver patrão, se tiver uma empresa em que trabalha, se tiver um programa, se tiver qualquer coisa, vai se submeter. Vai se ajoelhar. Porque se os caras compram Globo, se os caras compram Record, se os caras compram time de futebol, se os caras compram deputados, senadores, o que eles não vão comprar? Vocês sabem quem fez anúncio de Bet e o Nando Moura nos soltou um pio em seu canal? Danilo Gentili. Aliás, pode ser por isso que ele tenha baixado o tom das críticas, dando a entender que tinha até influenciador sendo obrigado a fazer anúncios de casas de apostas. Aí você acredita no que quiser. Pra mim, uma clara passada de pano pro Danilo Gentili. No mais, é isso, rapaziada. Comente aqui embaixo sua opinião a respeito de tudo isso. E como o próprio Danilo Gentili disse, eu mesmo palpito e brinco com meus amigos. Ué, se eu aposto, por que não poderia recomendar? Portanto, gente, não se esqueça da Blaze, cupom, ele. Para garantir o seu bônus de boas-vindas, mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma.